Chegou a hora de conferir as atrações deste fim de semana na região. Tem show sertanejo, de MPB, forró, teatro e também muita piada. Dá uma olhada. E a gente começa com música. Hoje, às quatro da tarde, no Sesc de Presidente Prudente, tem show com a cantora Didi Gomes. O repertório vai do samba jazz ao choro, da MPB tradicional à atual. Da Seresta ao samba, a entrada é de graça. E agora tem a atração da Virada Cultural, que é realizada pela primeira vez em Birigui. Hoje, às seis horas da tarde, tem show de música sertaneja com Laís Furtado, na Praça Doutor Gama. E no Sesc de Rio Preto, às oito da noite, tem a apresentação do cantor Raul de Souza. Aos 84 anos de idade e 60 anos de carreira, Raul é um dos maiores jazzistas da atualidade. O show marca o lançamento do seu novo álbum. A entrada é paga. Um pouco mais tarde, às nove da noite, quem sobe ao palco da Concha Acústica da Praça Doutor Gama, em Birigui, é a cantora Lia Paris, com o show de MPB. É de graça. Já trabalhei na roça. O que você lembrou aí? O que você fez na roça já? Maracujá? Já comeu maracujá? Mará não, né? Você entendeu, né? E hoje também tem show de humor com o Matheus Ceará, às nove da noite, no Birigui Pérola Clube. A entrada é paga. Para encerrar a noite de sábado, mais música. Às dez e meia da noite, vai ter muito forró na Praça Doutor Gama, em Birigui, com o trio Caruá. A entrada é franca. E amanhã, às dez e meia da manhã, no Sesc de Catanduva, tem o espetáculo Por Uma Estrela, que conta a história de um casal de crianças que cresce junto, aprende a amar um com o outro, mas que acaba separado pelas circunstâncias da vida. É de graça. E aí